Leileu, apoxé e leile, leileu Vou pedir Santa Clara para Maria Vou pedir Santa Clara para me ajudar Santa Clara, Clara, Clara Vou pedir Santa Clara para Maria 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 Choveu, choveu, cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Vou pedir Santa Clara para Maria Vou pedir Santa Clara para Maria Choveu, choveu, cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Vou pedir Santa Clara para Maria Choveu, choveu, cheiro de terra molhada Choveu, choveu...